Mamãe, papai, socorro, socorro Olha o balão, olha o balão Venham todos, está apenas 5 Robux Balões de todas as cores, de todos os tamanhos Balão, balão Então, o nosso projeto vai ser um espetáculo, senhor prefeito Olha só, nós só precisamos fazer aqui o teleférico E ele vai subir até a montanha E todos terão acesso a estátua magnífica do senhor Será uma maravilha em Brookhaven Ora, esplêndido, esplêndido, senhor Castanhares Eu confio muito em seu trabalho Não é à toa que eu fiz questão que o senhor estivesse à frente desse projeto Embora esteja já com a idade um pouquinho avançada, não é mesmo, querida? Querido, sabe o que eu estava pensando agora? Ao invés de fazer só a sua estátua Porque não faz uma estátua da família Não ficaria bom? É boa ideia, é mesmo, se eu fosse o senhor, eu fazia a estátua todinha de vocês três Vai ficar uma maravilha, senhor prefeito E da Lulu também, porque a Lulu faz parte Da Lulu? Bem, eu acho que pode ser Pode colocar aí no projeto então para fazer da família inteira Por que ela está chorando, querida? Ai, meu amor, ela quer comprar aqueles balões coloridos que está vendendo ali atrás Balões? Mas a minha filhinha, a minha Guti Guti não pode ficar chorando por causa de balões, não é verdade? É, pois é Vá lá, compra todos os balões para ela, afinal de contas eu sou o prefeito desta cidade Ah, então tá bom, vamos lá filhinha, vamos lá, vamos comprar o balão A mamãe vai comprar o balão que você quiser, quer dizer, eu vou comprar todos os balões Assim como seu pai falou Olá senhor, boa tarde Boa tarde, nossa, mas que honra Eu estou aqui com a primeira dama, a esposa do prefeito de Brookhaven O que a senhora gostaria? É, o que eu gostaria? O que o senhor está vendendo por acaso? O senhor não está vendendo o balão? Me perdoa, me perdoa Tá tudo bem, olha só, a senhora quer um balão então Eu vou dar esse balãozinho para a sua filhinha Não, 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 meu senhor, eu quero todos os balões E pode deixar que eu vou pagar Eu não gosto de me aproveitar não, só porque eu sou a primeira dama, sabe? Ah, dá todos os balões? Sim Meu Deus do céu, ela vai comprar todos os balões Vocês ouviram isso? Ela vai comprar todos os balões Ô, meu senhor, volta aqui por favor e me dê os balões Ai, nossa, que sorte Eu vou poder sair mais cedo, Zinha, eu acho que eu vou à praia Eu, hein? É, filhinha, você pode brincar pelo parque, tá bom? Enquanto a mamãe e o papai ficam ali conversando Tá bom, mamãe, tá bom Mamãe, papai, socorro, socorro Pois então, senhor Castanhares, o que o senhor está esperando? Pode começar as obras, eu quero a nossa estátua aí em cima da colina Ai, vai ficar lindo, querido Peraí, gente, mas só tem um pequeno probleminha Que eu acho que o senhor está esquecendo, senhor prefeito Qual é o problema, hein, senhor? É que o problema é que teve um pessoal que subiu na montanha e construíram os barracos E deles as parafitas, uma comunidade em cima da colina Então, pra isso, nós vamos ter que fazer alguns meios legais para tirar todas as pessoas lá de cima Para fazer a estátua da família do prefeito Mas isso é um absurdo No alto da colina não se deve construir nenhuma casa, nenhum barraco, nenhuma cabana, nenhum nada Vá agora, imediatamente E faça... ou melhor, eu que tenho que fazer o decreto, né? Vou fazer o decreto agora mesmo e mandar tirar todo mundo de lá de cima Até porque se tem alguma casa construída lá em cima Não está legalmente no seu devido lugar, né? Porque lá é uma área proibida Não tem que ter habitação lá, não Ah, sim, sim, mas é que é um pouco difícil, né? Porque lá tem famílias, tem crianças, idosos, tem pessoas de todo tipo Que não tem condição de ter casas em outros lugares, senhor prefeito Ah, mas isso não é um problema meu Isso é um problema, deixa eu ver, de quem? É um problema de quem mesmo? Mulher, me ajuda aí, mulher É, sim, sim, lá de quem é um problema Eu acho que é um problema do presidente É do universo Do presidente junto com o universo Não é um problema do prefeito, não Então, eu quero que você faça assim A estátua tem que me colocar de cabelo solto, tá bom? Porque eu coloquei esse coque aqui porque eu estava com um pouco de pressa E a minha filhinha, você coloca com essa sushinha parecida com o que ela está usando Sushinha não, chuchinha É filhinha? Por falar nisso, eu também não estou vendo Cadê a minha filhinha? Peraí, você está vendo a minha filhinha aí, senhor Castanhares? Eu não estou vendo filhinha nenhuma Ela não estava comprando os balões Filhinha! Filhinha! Peraí, mas não tem balão, não tem ninguém aqui Filhinha! Querido, ela não está por aqui, ela estava aqui agora mesmo Não é possível, não é possível É por isso que eu falei pra você que nós temos que ter uma babá 24 horas Ah, meu Deus, mas eu comprei os balões e deixei ela aqui brincando com os balões Gente, eu tenho uma sugestão, eu acho que ela foi raptada Meu Deus, raptada? Sim, eu vou porque ela é filha do prefeito, né? Então o prefeito tem alguns inimigos queiram ou não queiram, né? Então se eu fosse vocês eu ia direto pra delegacia Ele tem razão, querido, ele tem razão Pegaram a nossa bebezinha Vamos agora, querida, vamos agora E o senhor está fazendo o que? Parado aí Vamos, se mova Vamos atrás, vai na delegacia Faz alguma coisa Eu vou correr, né? Que eu tenho um bico de papagaio Peraí Ai, ai, ai Pronto, senhor Joaquim Está ficando maravilhosa a sua casinha Só falta mais algumas marteladinhas aqui E prontinho Muito obrigado, Jorge Se não fosse você eu não sei o que eu faria Agora deixa eu levar esse balde de água lá Porque eu quero tomar um banhinho Ai, estou todo suado Ah, não, pode deixar Pode deixar que eu levo pro senhor Ah, Deus lhe pague, rapaz Você é muito bondoso Jorge Ah, oi, amor O almoço está pronto E adivinha só o que eu fiz pra hoje? Ah, eu não sei Mas seja lá o que você tenha feito Graças a Deus Porque ontem nós ficamos sem comer É, mas ontem foi dia de feira Eu fui na feira e peguei uns legumes Que estavam muito bons E aí eu fiz aquele refogado Que você gosta de chuchu Com alguns outros legumes Ah, que bom, que bom Eu já estou indo lá então, amor Eu só vou levar esse balde aqui Ai, eu acho que derrumbei um pouco da água Eu vou levar aqui Esse balde de água E pronto, já estou indo lá, tá bom? Ai, tá bom, tá bom Mas vê se não demora Não é sempre que a gente tem um cardápio desse, hein? Não, já cheguei Vamos lá, vamos Vamos Calma aí, Gabrielzinho O papai já está indo O filho não tem ninguém pra cuidar de você Então você tem que ficar comigo Você é muito novinho pra ficar em casa sozinho Pedro, Pedro Eu estou vendo que você está arrumando essas caixas há horas E eu tenho uma bolachinha aqui pra dar pro Gabriel Você aceita? Ah, Joana É claro que eu aceito Ele está aqui já aflito Morrendo de fome Toma, Gabriel Come tudinho Ai, estava sobrando uns biscoitos em casa Que eu peguei ontem Quando eu fui na cidade Passei na feira e peguei uns biscoitos também Que a Dona Lourdes me deu Ah, sim E aí, você quer alguma ajudinha aí? Ou você já está conseguindo arrumar os seus caixotes, hein? Ah, querido Enquanto você fica aqui ajudando o Pedro Eu vou lá na casa da Dona Maria Ela estava precisando de uma faxina no barraquinho dela Tá bom? Eu já volto Tá bom, amor Vai lá Ah, mas o que é aquilo? Meu Deus, é uma bebê Peguei você Calma Meu Deus do céu Mais um pouquinho Essa bebê perde a vida Querido Querido Olha só o que eu acabei de achar O que? Mas o que é isso? Meu amor Onde foi que você encontrou essa bebê? Pelo que eu estou vendo Essa é uma bebezinha rica Olha só a roupa dela Eu não sei Ela caiu do céu Ela caiu do céu, querido Eu não sei explicar Mas como assim caiu do céu? Não tem explicação? Caiu do céu? Desculpa, viu, Dona Joana Mas eu acho que a senhora não está batendo muito bem na cabeça, não A única coisa que cai do céu é chuva É verdade E como pode? Bebezinha, fala com a gente, bebê É uma bebê muito pequenininha Ela não fala E agora o que a gente vai fazer? Ela está falando sim Ela está falando papai e mamãe Então ela tem algum papai Ela tem mamãe, querido É, por favor Amigão Vai até a delegacia E fala o que aconteceu Até a delegacia? Tu está doido, Joaquim A delegacia é muito longe daqui Eu não tenho dinheiro de condução, não E também acho que não vai adiantar você ir lá E falar que o bebê caiu do céu, né Eu acho que é melhor a gente ir até lá Mas antes disso, amor Vamos levar ela para casa E vamos ver se ela está machucada Alguma coisa assim Tá, é, vamos Você tem razão Pobrezinha, não dá para entender o que aconteceu com essa bebê Será que ela está com fome? E o pior é que a gente nem tem leite em casa Mas que história Pois então, senhor policial Eles eram entre cinco e seis criminosos E eles levaram a nossa filha E não deu para a gente fazer nada Puxa vida Cinco e seis criminosos Deixa eu anotar aqui Mas querido, a gente não viu quem foi que pegou a nossa filha O quê? A senhora, vocês não viram? O prefeito, eu sei que o senhor gosta de enganar Quer dizer, o senhor inventa Melhor, desculpa, com todo respeito O senhor conta algumas histórias mirabolantes Mas o senhor vai ser obrigado a falar a verdade Senão a gente não vai poder ajudar o senhor, prefeito Ah não, tudo bem Foi apenas um criminoso Foi um criminoso que raptou a nossa bebezinha Vamos parar Chega, você não está vendo que não está na hora de você ficar mentindo Nós estamos falando da nossa filha Agora a gente não está mais falando de promessas De construções Do que o prefeito vai fazer ou deixa de fazer É da sua filha Tá bom, meu amor É bom, senhor policial, pode deixar Eu vou contar para o senhor o que foi que aconteceu Nós estávamos em reunião no parque Para falar sobre o projeto de uma estátua lá No morro Sim, aí a minha bebezinha quis comprar uns balõezinhos Balões Sim, aí nós fomos lá Quer dizer, eu fui lá e fui comprar um balão E deixei ela brincando no parque No parque E aí eu fui e voltei para a reunião E quando nós olhamos ela já não estava mais A senhora falou parque, né? Uhum Bem, então pelo que eu estou analisando aqui os fatos Vocês não têm exatamente certeza que a filha de vocês foi raptada Mas é verdade Não, quer dizer sim Mas só pode porque existem pessoas opositoras que não gostam do meu governo aqui em Brookhaven E fariam de tudo para me desestabilizar É sim, senhor policial Apesar de não ter visto, nós temos certeza que alguém pegou a nossa filha Porque o meu marido ali é famoso O homem mais famoso de Brookhaven Nós temos muito dinheiro Gente, é o seguinte Eu vou estar fazendo a ronda, tá? A gente tem que esperar um tempo Mas eu não vou esperar não Como se trata de vocês dois, não é verdade? Então eu já vou colocar as viaturas E eu vou voltar para a delegacia Para ver se tem alguma notícia lá E outra coisa Nós pagamos Nós pagamos o quanto for Para ter a minha filha de volta Para as recompensas Enquanto for Enquanto for Enquanto for Sem Robux Para quem acha a nossa filha Sem Robux é muito pouco A minha filha vale 100 milhões de Robux 100 milhões? Sim Você diz milhão de comer, não é verdade? 100 milhões de Robux Anda, policial Pode anotar 100 milhões de Robux Ai meu amor Vamos a falência desse jeito Vou ter que cobrar mais imposto do povo Ah, tudo bem Olha só Eu acho que quem vai procurar esse bebê Sou eu mesmo Porque com 100 milhões de Robux Eu mesmo vou poder Construir a minha delegacia Isadora Você só pode ter ficado maluca 100 milhões de Robux Tudo bem que a nossa filha É extremamente importante para nós É tudo na nossa vida Mas nós vamos Ficar com 100 milhões de Robux A menos na conta Prefeito de Brookhaven Você sabe que nós temos Muito mais do que isso Sim E vai ser isso que nós vamos dar Para a pessoa que conseguir Encontrar a nossa filha Tá bom Mas não fica nervosa não Meu amor Tudo bem Eu tive uma ideia Por que que em vez Da gente ficar aqui esperando E correr o risco Da pessoa encontrar E receber 100 milhões de Robux A gente não pega O nosso helicóptero ali E a gente não vai também procurar Tá bom Eu gostei dessa ideia Vamos, vamos Tomara que eu encontre Primeiro Enquanto isso Na comunidade do morro De Brookhaven Aqui está Dona Quitéria A cesta básica Que eu prometi Para a senhora Ah, muito obrigado Vocês são uns anjos Aqui Para a nossa comunidade Ah, mas isso é O mínimo Que eu posso fazer Pela senhora Afinal de contas A senhora Deu aqueles Dois litros de leite Quando nós estávamos Precisando Para a bebezinha nova Que chegou aqui Não é verdade Ah sim Jorge Mesmo que demore Duas, três horas Para a gente chegar Na delegacia Nós precisamos ir até lá E contar isso Para o delegado Ah, eu acho que você está certa Porque não é certo Ficar com uma bebezinha Sem saber Da onde vem É de repente Os pais delas Estão doidos Procurando ela Exatamente E a única coisa Que ela sabe falar É papai e mamãe Eu não sei Se ela está chamando Os pais Ou se ela está chamando Eu de mamãe E você de papai Então de repente Ela está sofrendo Com falta dos pais Mas como que a gente Vai explicar isso Que a bebe veio do céu Eu não sei Como a gente vai explicar isso Mas quando o delegado Olhar para essa bebe Vai já sacar Que ela não tem nada A ver com a gente Então eu acho Que ele vai ajudar a gente Ah, é verdade Ô Jorge Antônio É o que foi Ah, eu acho que ele está Precisando de ajuda lá Tadinho Ele está levando Um bujão de gás sozinho Eu já volto Tá bom Mas olha Jorge Amanhã quando amanhecer Nós vamos na delegacia Tá bom Ah, vocês correm muito devagar Vamos, vamos Da última vez Eu peguei todos vocês rapidinho Jorge Jorge Oi amor Vamos, vamos Está na hora Ah, puxa vida Eu estava brincando Com as crianças Mas está na hora Do quê Na hora do quê De ir na delegacia Levar a bebe Você esqueceu Nós combinamos Que iríamos hoje Oito horas E já são dez horas Da manhã E até agora não fomos Vamos, vamos Demora umas três horas Para chegar lá Jorge, pega ela Ai, pior que eu tinha Esquecido mesmo E o pior de tudo É que eu prometi Para a dona Severina Que eu ia passar Uma mão de tinta No barraco dela Mas Jorge E a bebe Você já imaginou Nós já conversamos Os pais dela Se é que elas têm pais Estão muito preocupados Com elas A gente precisa ir Na delegacia Vamos Ah, tudo bem Mas olha só Meu amor O que você acha Da gente ir amanhã Amanhã? A gente vai cedinho Eu não posso deixar Ela na mão Por favor Ah, eu não acredito Não dá para você Falar para ela Que amanhã você pinta? Ah, não, não É promessa É dívida Eu vou fazer isso Agora mesmo E amanhã Bem cedinho A gente vai, tá bom? Tudo bem Mas amanhã A gente vai Não vai passar de amanhã Então vamos Vem aqui Olha só Ela está se divertindo Com o pessoal da comunidade Eu estou vendo Mas ela deve estar sentindo Falta da casa dela E amanhã a gente vai resolver isso Viu, Jorge? Tá bom, tá bom Ai, cuidado com o cheiro de tinta Com essas crianças Ai, ai, viu Eu acho que ele está em mim enrolando Senhor prefeito Com licença Mandou me chamar? Até que enfim É claro que eu mandei te chamar Olha, não fique bravo Eu já sei o que o senhor ia falar O senhor ia falar que É pra dar uma pausa No projeto da estátua no morro, né? Eu já fiz isso Eu não permiti que ninguém fosse lá Mas você está ficando maluco? Eu ia falar justamente ao contrário É para acelerar as obras Ah, desculpa, senhor prefeito É que como a sua bebezinha Desapareceu ontem de manhã Eu achei que o senhor Não fosse dar continuidade A alguns projetos Então eu mandei parar Nós estamos sentindo muito E a pessoa que fez isso Vai pagar muito caro Mas não é por causa disso Que nós vamos parar Com os nossos planos Eu quero que vocês vão agora lá E resolvam Tirar todas aquelas pessoas Daquele lugar Tudo bem, tudo bem Eu só imaginei que você fosse parar Você não vai parar pra imaginar Anda logo Some daqui Tá, tá, tá bom Eu vou agora mesmo Eu vou mandar a construtora ir lá E derrubar todos aqueles barracos E fazer uma enorme estátua Do senhor e da sua família Sim Deixa eu perguntar uma coisa Se a sua bebezinha não aparecer Vai mandar fazer a estátua dela também O quê? Ele não vai aparecer Mas olha só Assuma da minha frente Antes que eu mande você embora Eu tô indo Senhora Satora Senhora Satora Oi Matilde O que você quer? Eu vim trazer pra senhora Uns canapês Uns profiteroles Eu não quero Eu não quero canapês E profiteroles Nenhum Como a você Eu não tenho apetite pra isso Ah não senhora Se eu comer essas coisas de bacana Capaz de eu ter uma Desentiria Eu estou sentindo falta Da minha filha Matilde Você acha que eu ainda vou encontrá-la algum dia? Ah sim Tenha fé senhora Vai dar tudo certo Tenho certeza Você acredita que o meu marido Fui capaz de ir trabalhar hoje cedo Com a nossa filha desaparecida Ai O seu marido É um homem muito trabalhador Ele ama dinheiro Quer dizer Ele ama Cuidar da cidade de Brookhaven E senhora A senhora tem que ter fé Tem que reagir E pelo menos ele tá se alimentando A senhora vai acabar morrendo Se não comer nada Não Mas eu não consigo comer Obrigada Matilde Mas depois eu tento tomar algum chazinho Alguma coisa assim Tá? Pode entrar A senhora gostou do meu brinco de batom? Olha só que lindo Ficou lindo mesmo? Ai minha Eu comprei lá na filhinha Sabe Dois centavos de robô Tá bom Tá bom Tá bom Se você quiser eu levo a senhora lá na comunidade Sabe Não Não quero Obrigada Tá bom Mas será que só eu tô me importando Com o desaparecimento da minha filha? Ninguém se importa Ninguém se importa Jorge 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 O que foi? Que gritaria é essa? Riki Você não vai acreditar Olha lá pra baixo Tem um monte de trator E eu ouvi um moço falando Que eles vão demolir a nossa casa O que? Nós não podemos deixar Vem, vem Vamos lá Vamos impedir Ai que coisa Jorge Pelo amor de Deus Eu não posso ficar sem casa Eu tenho um filho pra criar Eles vão ter que passar por cima de mim Pra derrubar as nossas casas Atenção homens Vamos colocar tudo abaixo Ah não Eu não acredito